A presidente Dilma não esconde a raiva da agência Moods que rebaixou a nota da Petrobras, mas ela diz acreditar que esse fato não vai afetar a nota de risco do país. Dilma diz que a agência não conhece a Petrobras. A presidente garante não ter dúvidas de que a Petrobras tem grande capacidade de se recuperar da situação em que se encontra sem grandes consequências. Ela deu a entender que está tudo normal. Tudo normal no mundo fantástico dela. Olha, a Dilma vai ter que brigar com o mundo para provar que a Petrobras não é uma roubada para os investidores, porque não foi só a Moods que rebaixou a nota de risco da estatal. Antes, a Standard & Poor's e a Fit Rating, que são agências de classificação de risco, fizeram mesmo. Deram a Petrobras o selo de empresa galoteira.